Serasa tá na estrada, eu sou a Clara Guiá, tô aqui com a minha amiga Lai Santiago, vencedora do Emprego dos Sonhos. E a gente tá num lugar muito especial, né Lani? Muito especial, um lugar que me emocionou bastante chegar até aqui, em todos os sentidos. Estamos num local icônico, que se você encontrar um pontinho rosa no meio do rio Amazonas, pode ser um boto, mas pode ser a Serasa. Serasa, exatamente. Só pra dar um spoiler pra vocês, tá? A gente percorreu, a gente pra ser mais precisa não, mas o caminhão, o caminhão percorreu 1.500 quilômetros desde Belém até aqui no Rio. E a gente chegou, chegamos nela, chegamos em Manaus. A cidade mais incrível deste país, que inclusive eu já aprendi tudo sobre os bois. Boi garantido, boi caprichoso, as toadas. Exatamente, é a última parada do caminhão do Serasa na estrada dessa temporada, tá? Vamos deixar aí no ar. É a última parada e a gente vai mostrar como que vai ser essa semana, como que foram as negociações aqui. Então vem com a gente. É normal isso, é normal mesmo, né? Seu Cosme, seu Cosme! É boi bomba! Mano, os parentes amazonas se feitam pro mundo ver A cultura capopla famosa Nosso orgulho é o boi bomba Identidade de toda a Amazônia É boi bomba! Aqui no Amazonas, 51,41% da população adulta está inadimplente. Isso corresponde a mais de um milhão e meio de pessoas, minha gente. Só aqui em Manaus, na capital, o número ultrapassa um milhão. Então, já sabe, a fila está bombando e o atendimento não para. Aqui no Amazonas, existe também a cultura do boi. Lá no Nordeste, a gente conhece como Bumba Meu Boi, aqui é o boi bombar. E existe, inclusive, minha gente, um negócio que parece disputa de rivalidade de futebol. É o Bahia Vitória dos Bois, é o Flamengo e Vasco. Boi garantido e boi caprichoso. Eu vou perguntar pro pessoal que está na fila, pra qual boi eles torcem? Qual é o boi favorito? Pra gente ver qual está ganhando a disputa aqui na capital. É caprichoso e é garantido? Garantido. Garantido e tá de azul? De azul, mas é pro senhor garantido. A senhora tá de vermelho, é garantido, é ou não é? Não. A senhora é caprichoso? Sim. O senhor tá de vermelho, é garantido? É caprichoso? É caprichoso. É mesmo? Eu quero saber da senhora. A senhora é garantido ou é caprichoso? Eu sou no meio, eu sou Jesus. Demais. No atendimento, já ouvi dizer que o garantido domina, parece que só tem uma pessoa que torce pro caprichoso. Deixa eu conferir aqui com vocês. E aí, é garantido ou é caprichoso? Garantido. Garantido. Ponto pro garantido. Bora pro próximo. É garantido ou é caprichoso, amor? Garantido. Garantido. Ponto pro garantido. Bora lá. Esse rapaz aqui é garantido ou é caprichoso? Caprichoso, com muito orgulho. E aí, mamão? Você é garantido ou é caprichoso? Diga para as câmeras. Oi, minha gente, tudo bem? Eu sou caprichoso, parentinense, amazonense e tudo. E aí, garantido ou caprichoso? Caprichoso. Caprichoso. Gente, me falaram que o garantido que ganhava o caprichoso vai vencer essa disputa aqui hoje. Garantido ou caprichoso? Eu sou caprichosa. Caprichosa! Ponto para o caprichoso. Garantido ou caprichoso, amigo? Caprichoso. Caprichoso? Vocês me enganaram e falaram que o garantido era quem ganhava aqui. O caprichoso, ele tem mais evolução e o garantido é mais tradição, entendeu? E aí, garantido ou caprichoso? Garantido. Garantido. Ponto para o garantido. E nessa disputa, quem ganhou, deixa eu ver. Pois é, aqui na Serasa, quem ganhou foi o caprichoso. O placar final 5x3. Seu de toada, virou hino nativo e topa qualquer parada. Conquistando e cantando, nosso povo mostrou. Esse boi é valente, esse boi é da gente. E aí, seu Nilson? Tá feliz de negociar as dívidas? Alegre, muito alegre. Obrigado. Conseguiu os descontos bons? Ótimo, ótimo. Bacana. E aí, tá feliz com essa negociação, Alô? Tá ótimo, né? Tá bom que tá num valor acessível que eu posso pagar, né? Graças a Deus, hoje foi um dia histórico, né? Porque a gente tá no score. É uma coisa que é muito ruim pra gente, né? É muito bom a gente ter a conduta da gente livre. E não é só Rio, não, tá, minha gente? Manaus é muito chique e pioneira. Aqui teve a primeira universidade do Brasil. E sabe essa calçada que vocês estão vendo aqui? Vocês acham que conhecem ela de onde? Do Rio de Janeiro? Se enganam. Aí que vocês se enganam. Essa padronagem aqui é uma calçada portuguesa. E veio primeiro pra cá, tá? Aqui é de 1901 e a de lá do Rio de Janeiro é de 1922. Então Manaus, mais uma vez, sendo pioneira, a primeirona de todas. O Amazonas é um lugar muito rico e que traz a junção de diversas culturas nordestinas, do norte. A gente falou um pouquinho do boi lá na fila. A gente mostrou um pouco de como isso é muito forte aqui pra cultura amazonense, pra cultura de Manaus. Porém, a cultura popular anda lado a lado com a cultura da elite, né, minha gente? E aqui vocês podem perceber a ostentação da elite amazonense da época do ciclo da borracha que exigiu um teatro de alto padrão pra gerar entretenimento para toda a população engenheirada daquela época, lá no século XIX. O Teatro Amazonas é essa coisa majestosa que vocês estão vendo aqui. E ele foi inaugurado em 1896 pra poder prestar serviço ali à elite na época que tava chegando aqui por conta da seringa. Lindo, gente, muito lindo. Muito lindo. Então, na época do látex e tal da borracha, do ciclo da borracha, a elite amazonense precisava de um negócio pomposo que nem esse aqui. Olha que coisa maravilhosa. Eu queria ser da elite amazonense. Tudo muito pomposo e muito chique, mas é bom lembrar que a arte e cultura não vem só da elite. Muito pelo contrário, tá? A arte vem do povo, das ruas, do grafite. É por isso que a gente escolheu com muito carinho o último representante do arte na lona dessa temporada. Olá, meu nome é Raiz, sou conhecido também como Raiz na cena da arte urbana. Sou criado no interior aqui do Amazonas, lá na vila do Pitinga, precisamente. Eu achei incrível o projeto, né? Eu vi que o povo também achou, porque a fila foi grande aqui, né? Todo mundo tá um pouco interessado. Então, foi um dia bem legal e fiz uma indígena fazendo ali um porquinho ali, um porquinho de cofre ali, que é muito simbólico, né? Isso assim pra gente, na infância, botar moedinha. Então, simboliza isso, uma parte do trabalho ancestral, trabalho manual, trabalho que não sustenta e também um jeito de juntar um dinheiro, que o dela foi o porquinho, mas que a gente também tem que estudar um jeito de a gente guardar um dinheirinho pra melhorar a nossa vida. E aqui nesse cenário maravilhoso que a gente vai encerrando nossa viagem por Manaus e também do Serasa na estrada, só que essa temporada, tá? Então, a gente tá aqui na igreja, já rezando, pra fazer a próxima. Então, você vai ajudar a gente. Segue a gente em todas as redes sociais que estão aparecendo aí na tela. Se inscreve aqui no canal, porque ainda vai ter muita coisa do Serasa na estrada, apesar de a gente estar aqui em Manaus, a última cidade da nossa viagem. Mas fica aqui com a gente, que vai ter muito conteúdo ainda, né, Lai? Com certeza. Se você quer mudar a sua vida financeira, reescrever essa história e ser uma história de amor com o dinheiro, acompanha a Serasa pra aprender muito mais. E acompanha a gente pra ver os últimos momentos ali da temporada da Lai também, como vencedora do Emprego dos Sonhos, né, Lai? Quer fazer um apanhado aí de como que foi essa viagem? Foi emocionante. Cada região que a gente passou, cada cidade, cada estado, tem uma característica única, as pessoas são incríveis. Foi muito massa entrar em contato com realidades muito diversas e perceber o quanto somos diferentes, mas somos muito parecidos também. Isso dá um quentinho no coração de ver a alegria das pessoas limpando o nome, tendo uma nova chance de recomeçar a vida financeira com mais dignidade e assim ter uma qualidade de vida muito melhor. É isso, gente. A gente espera que vocês fiquem com a gente. Um beijo e até a próxima viagem!